Calma e força são duas palavras simples. Calma significa calm e força significa, ao mesmo tempo, strength e force. Mas, como estamos a falar de palavras da língua portuguesa, claro que não podia acabar aí. Além de serem dois substantivos, calma também é um adjetivo, as duas palavras podem ser usadas informalmente de uma forma mais expressiva. Podemos dizer força quando queremos pedir força, nossa ou de outras pessoas. Vamos lá levantar este piano. Um, dois, três e... Força! Força também pode significar go ahead, quando queremos autorizar alguém a fazer alguma coisa. Posso levar esta cadeira? Força! A palavra calma é usada para pedir calma a alguém. Calma. Não te enerves. Neste uso, é uma versão abreviada de tem calma. Tem calma. Não te enerves. Também dizemos calma quando queremos que alguém espere antes de fazer alguma coisa. Calma. Não atravesses a rua com o sinal vermelho. Calma. Não te sentes que a cadeira tem um prego. E lembrem-se de uma coisa muito importante. Para aprender português, às vezes é preciso ter calma. Mas vocês vão conseguir. Força! Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não? Obrigado. E aqui.